Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. A Marvel é um fenômeno gigantesco em todo o mundo. Isso é indiscutível e ninguém pode negar. Ela tem fãs espalhados por todo lado e esse ano de 2021 está sendo recheado de filmes, séries e vários conteúdos sobre a Marvel. Então, eu resolvi trazer hoje aqui 10 curiosidades sobre a Marvel. Mas antes de entrar em uma curiosidade, se inscreve aqui em canal para estar virando ninja da Vila Geek. Toda a terceira da sexta tem vídeo novo saindo, já deixa o like que me fortalece muito. Agora vou parar em enrolar e vamos logo para as curiosidades. Primeira, planejamento. A ideia inicial do universo cinematográfico da Marvel surgiu em 2005, com a Marvel entretenimento planejando lançar filmes de maneira independente. Já que outras produções de heróis da editora eram feitas em parcerias com a Sony, New Line ou Centauri Fox. A partir disso, foi criado o Marvel Studio, que passaria a produzir os longas dos super-heróis cujo direito estava sob o domínio da Marvel. Segunda, o chefão. Kevin Feige era o produtor de todos os filmes com personagens da Marvel lançados desde Blade em 98. Em 2007, ele foi nomeado o chefe da Marvel Studio e responsável por arquitetar as conexões entre todos os filmes que vieriam a construir o universo cinematográfico da Marvel, o MCU. Que aliás, foi um trabalho incrível. Terceira curiosidade. A primeira aposta. Sem poder utilizar os mais conhecidos personagens dos quadrinhos, como Wolverine, Homem-Aranha ou Quartete Fantástico, a Marvel Studios precisava se virar, e após para dar o pé inicial ao seu universo, foi o Homem de Ferro. O diretor escolhido foi o John, que também ganhou um papel no longa. Faltava definir o ator que interpretaria o protagonista. Tom Cruise chegou a ser cotado, mas Robert Downey Jr. foi escalado para o papel. Quarta curiosidade. A escolha perfeita. A escolha de Downey Jr. foi contestada pela Marvel devido ao histórico problemático do ator. No entanto, o diretor defendeu e foi essencial para que ele pudesse ser o Tony Stark nos cinemas. E o casamento foi perfeito. Hoje em dia, não dá para imaginar outra pessoa vivendo o personagem. Além disso, o carisma do ator foi um dos pontos principais para o sucesso dos estúdios. Quinta curiosidade. A cena que mudou tudo. Alguns filhos costumavam colocar a cena após os créditos, mas a Marvel desenvolveu uma nova maneira de aproveitar essas cenas. Ao final dos créditos de Homem de Ferro, Tony Stark se encontra com Nick Fury. Na cena, um personagem de Jackson, que é diretor da SHIELD, explica que o Homem de Ferro não é o único super-herói e que ele faz parte de um universo muito maior. Essa cena pós-crédito transformou o longa do Homem de Ferro no primeiro capítulo do universo cinematográfico da Marvel. Sexta curiosidade, o filme Problemático. Depois do acesso do primeiro filme, a segunda produção do Marvel Studios foi o Incrível Hulk. Lançado apenas um mês depois de Homem de Ferro. No entanto, o longa do Gigante Verde foi marcado por diversos problemas de produção. O primeiro deles foi o fato de que os direitos do personagem não pertenciam totalmente à Marvel, mas sim a outro estúdio, a Universal. E outro grande problema foi o ator escalado para viver Bruce Banner, Edward Norton. Ele teve diversos desentendimentos com os produtores e quis fazer muitas alterações na história. O resultado disso? A menor bilheteria do UCM, pouco mais de 263 milhões arrecadados. Pouquinha grana, né? Sétima curiosidade, O Deus do Trovão. O quarto filme do universo cinematográfico da Marvel saiu em 2011 e apresentou Thor. O longa não causou tanto impacto como os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, mas foi fundamental para introduzir Loki, vilão do Deus do Trovão, que também seria um antagonista no primeiro Encontro dos Vingadores. Que viria até ganhar uma série agora em 2021. Oitava, O Capitão. Também em 2011, tivemos o lançamento de Capitão América, o primeiro Vingador. Diferente dos outros longas lançados até o momento, esse não se passava na linha do tempo atual, e sim no final da Segunda Guerra Mundial. Chris Evans foi escolhido para o papel do primeiro Vingador. Também, acho que é outra escolha perfeita da Marvel. Nona, Troca de Atores. Nem mesmo o sucesso gigantesco que os filmes da Marvel fizeram, foi capaz de evitar que alguns problemas acontecessem. Com isso, dois atores foram substituídos. Edward Norton passou pelo papel de Hulk para Mark Ruffalo. E Therese Horton, eu acho que é assim que se fala, né? Tá errado, né? Provavelmente. Que teve conflito financeiro com a Marvel, foi substituído por Don't Sheldon. No papel de Jamie Rhodes. Errei os nomes em tudo. Nossa última curiosidade, os maiores heróis da Terra. O primeiro encontro dos Vingadores no cinema aconteceu em 2012. A reunião entre Homem de Ferro, Thor, Hulk e Capitão América, credenciou o filme como o primeiro do universo cinematográfico da Marvel, a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria. É grana que não acaba mais, meu. Então, vamos ficando com mais um vídeo. Tem mais curiosidade que eu posso trazer, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. É só deixar o like, se tiver muito like e comentário, eu posso trazer mais curiosidade. Então, é isso. Até a próxima. Valeu. Falou. Isso aí.